Se você entrevistar as 500 pessoas mais ricas do mundo e então escrever um livro sobre o que aprendeu, seu livro seria esse, Pense em Enriqueça. Foi escrito em 1937 por Napoleon Hill com a ajuda de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de seu tempo. Ainda hoje é um dos livros de desenvolvimento pessoal mais famosos do mundo. A maioria dos livros de desenvolvimento pessoal atuais tirou lições deste livro. Hill apresenta 13 princípios em sua obra e, neste vídeo, vamos falar sobre nove deles. Primeiro princípio, o desejo. Para que alguém seja bem-sucedido, é crucial que exista dentro dessa pessoa o desejo pelo sucesso. Sem ele, não haverá motivação para agir. A simples vontade não produz resultados, porque é só um pensamento mágico, só resulta em frustração. É necessário um desejo ardente e profundo por um propósito, que automaticamente resultará em ações que terão resultados concretos. Quando você se concentra no desejo, é consumido pela sensação de ter aquele objetivo em sua vida. Você imagina como será a sensação de chegar lá. E é esse sentimento que o empurra para ações que o trazem resultados. Você não vai se importar de trabalhar no seu propósito dez horas por dia, às vezes de madrugada. Você vai dormir e sonhar com ele. Acordar, voltar a trabalhar nele. Quando se tem um desejo assim, você nunca diz para si mesmo, se não funcionar, vou fazer outra coisa. Você entra de cabeça e não vê outra opção para si. Em 1519, o capitão Hernán Cortés desembarcou em Veracruz para iniciar sua grande conquista do Império Asteca. Na chegada, Cortés e seus soldados logo perceberam que estavam em um número muito menor do que os Astecas e que havia uma chance muito pequena de vencerem. Capitão Cortés tinha um desejo fortíssimo pela conquista. Ele a desejava acima de tudo. Então ele ordenou seus soldados que queimassem os navios que tinham os levado até ali. Queimar os navios enviou uma mensagem muito clara para os soldados. Ou venceremos ou morreremos. Não há como voltar para casa. Como resultado, Cortés venceu a batalha apesar da enorme diferença entre os dois exércitos. Essa história é um bom exemplo para explicar o ponto de vista do autor sobre desejo. No livro, Hill ensina um método de seis passos que qualquer pessoa pode usar para transformar seu desejo em realidade. Número 1. Fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja alcançar. Número 2. Determine exatamente o que está disposto a fazer para chegar lá. Número 3. Especifique uma data exata até a qual você quer ter atingido este objetivo. Número 4. Elabore um plano e dê o primeiro passo imediatamente. Número 5. Escreva qual é o seu objetivo em uma frase clara e concisa. Número 6. Leia esta frase em voz alta duas vezes ao dia. O segundo princípio é a fé. Fé é uma crença que você tem em algo que não pode ver, mas pode sentir. O autor diz que a fé é a certeza de que você alcançará exatamente o que deseja. Há muitas pessoas que começam a perseguir seus sonhos com entusiasmo. No entanto, sempre encontram obstáculos. Há dúvida e descrença em seus amigos e em sua família. Por exemplo, a dúvida dos outros sobre seus sonhos faz com que as pessoas percam a fé em si mesmos. No fim das contas, elas acabam perdendo a fé em seus sonhos também. Ninguém disse que atingir seus objetivos seria fácil. É necessário ter uma fé tão sólida quanto uma rocha. Você sabe qual foi o acordo entre Albert Einstein e sua primeira esposa, Mileva, quando estavam se divorciando? Einstein disse, Se concordarem se divorciar de mim agora, eu te darei todo o dinheiro do prêmio Nobel que eu vou ganhar. Você vê o nível de fé que havia nele? Esse acordo aconteceu vários anos antes de Einstein receber o prêmio Nobel. Mas ele tinha fé inabalável de que ganharia. Este é o tipo de fé da qual Napoleon Hill fala em seu livro. A fé também pode ser negativa. O autor diz, Se você acredita que você já foi derrotado, você foi. Se você acha que você não vai ousar, você não vai. Se você gostaria de vencer, mas acredita que não consegue, é quase certeza que não conseguirá. A vida é uma batalha e nessa batalha, os vencedores não são os mais fortes nem os mais rápidos. Mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o homem que acredita que ele consegue. O terceiro princípio se chama autossugestão. A autossugestão é uma técnica que consiste em ensinar a si mesmo que você pode alcançar qualquer coisa que desejar. Hill diz que para ativar a autossugestão, você precisa estar em um local calmo e silencioso e ler a frase que descreve seu desejo duas vezes por dia. Visualize e acredite que você já atingiu o seu desejo. Enquanto visualiza, tente envolver mais sentidos. Por exemplo, se sua frase é sobre comprar um carro novo, então, ao visualizar o carro, veja a si mesmo sentado no carro. Tocando no volante, imagine-se ouvindo o barulho do motor, sinta o cheiro do couro dos bancos. Visualize o orgulho e a alegria da sua família e dos seus amigos quando você levar para dar um passeio. Há poucos dias, eu estava ouvindo o bilionário Dan Penno e ele disse que quando estava visualizando a si mesmo comprando um Rolls Royce, ele ia para o salão de automóveis, se sentava no carro e prestava muita atenção no cheiro para poder se lembrar depois e tornar suas visualizações mais vívidas. Talvez você pense que é um desperdício de tempo, que não vai funcionar, mas aqui está um fato determinante. Seu cérebro não diferencia a realidade de ilusão. Da perspectiva do cérebro, tocar piano e pensar sobre tocar piano é o mesmo. Quando você começa a visualizar um objetivo, você está plantando a semente daquele objetivo. E quando você repetidamente o visualiza, você está regando a semente para que ela cresça e dê frutos. Talvez você tenha percebido que quando você começa a pensar sobre um objetivo com uma frequência, você começa a notar mais e mais coisas relacionadas àquele objetivo no mundo à sua volta. Mesmo que você não faça conscientemente, seu cérebro está automaticamente direcionando a sua atenção para o que for relacionado ao seu objetivo. É por causa desse mecanismo que às vezes você sente que teve uma ideia ou encontrou uma solução para um problema do nada. O quarto princípio é sobre a importância do conhecimento especializado. O autor recomenda se tornar um especialista, em vez de um generalista. Se adquirir conhecimentos gerais levasse ao sucesso, seus professores seriam algumas das pessoas mais ricas do país. No entanto, isso está longe de ser verdade. Ter conhecimento não torna alguém inteligente ou bem-sucedido. Hill diz que o sucesso e poder são adquiridos através de um conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. Se você está buscando um fotógrafo para o seu casamento, você contrataria alguém que é especialista em tirar fotos de casamento ou alguém que tira qualquer tipo de foto? É provável que você escolheria o fotógrafo especialista, mesmo que ele cobre mais caro. Outro exemplo, se você tem uma doença cardíaca, você preferiria ser tratado por um clínico geral ou por um cardiologista. Acho que você já entendeu. Qualquer que seja o esforço que você está fazendo no momento para alcançar o seu desejo, tente ir ainda mais fundo e se especialize. Honestamente, eu admito que se tornar um especialista é muito difícil. Pela minha experiência, posso dizer que assim que você decidir trabalhar em apenas um projeto, em algum momento você certamente se sentirá encurralado e enfrentará dificuldades. Ao mesmo tempo, muitas outras grandes ideias e oportunidades estarão chegando até você, o que tornará muito tentadora a ideia de desistir e simplesmente começar a trabalhar com outra coisa. Por favor, resista. Desistir é a pior coisa que você pode fazer. Esse tipo de comportamento pode até ser patológico. É a chamada síndrome do objeto brilhante, o que significa que você tem dificuldades para se manter focado em apenas uma coisa e muda de ideia frequentemente, buscando sempre o que te parecer mais atrativo no momento. O quinto princípio é a imaginação. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados pelo homem. É onde damos forma ao impulso, ao desejo. Damos início à ação com a ajuda da imaginação. Se você consegue imaginar, então consegue fazer, disse Napoleon Hill. Todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro na imaginação do criador e depois no mundo físico ou virtual. Grandes invenções que você vê como o Google, o YouTube ou o Facebook começaram como uma simples ideia na mente de seus criadores e então receberam sua primeira forma no laboratório imaginário antes de se tornarem produtos reais. Einstein certa vez disse que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. Enquanto conhecimento e lógica te levam do ponto A ao ponto B, a imaginação pode te levar a qualquer lugar. Talvez agora você esteja dizendo Ok, parece tudo muito sofisticado e científico, mas eu não tenho uma imaginação fértil e nem sei como torná-la melhor. Antes de responder, vou te dizer uma coisa. Imaginação é como um músculo. Quando mais você treina, mais forte ele fica. E o problema é que a maioria de nós deixou de treinar nossa imaginação depois que saímos da infância. Talvez seja porque a sociedade passou a nos dizer qual caminho deveríamos seguir e o que deveríamos fazer em certas situações. Então, gradativamente perdemos nossa capacidade de imaginar. Se você não tem imaginação fértil, então você precisa começar a treiná-la da mesma forma que você vai à academia e treina seu corpo. E o nome da suposta academia onde você treina sua imaginação é experimento mental. O experimento mental é simplesmente uma situação ou autoconhecimento que você imagina que aconteceu com você. Então, tenta pensar nas possíveis reações, respostas ou soluções que encontraria. Se você assistir ao filme sobre a vida de Einstein, perceberá que ele faz quase todas as suas descobertas usando experimentos mentais. Um pequeno exercício que eu gosto de usar para treinar minha imaginação é constantemente olhar para os produtos, sistemas e negócios ao meu redor e tentar pensar o que eu faria de diferente ou como eu poderia melhorá-los. O sexto princípio é o planejamento organizado. O autor explica que para ter sucesso é preciso ter um plano concreto. Este plano deve ser uma forma de atingir o que você deseja. Leve o tempo que for necessário para elaborar um plano e o anote. Assim que tiver deixado tudo por escrito, as chances de que se torne realidade aumentam. Sempre se certifique de escrever seus planos. Então, siga em frente e divida seu plano em partes, objetivos menores e viáveis. Hill diz também que o processo de planejamento deve ser contínuo e persistente. Mesmo quando você enfrentar dificuldades e falhas, nunca desista e continue a trabalhar na sua ideia e ajustar seus planos. O sétimo princípio é a decisão. A capacidade de decidir rapidamente e com determinação vem quando temos um propósito bem definido e a compreensão exata do que desejamos. Hill diz que se você costuma ser facilmente influenciado pelas outras pessoas e demora muito tempo para tomar decisões, isso pode significar que você não tem um desejo ardente. Você deve usar os seus próprios pensamentos, ideias, corpo e alma para tomar suas decisões e defendê-las. A maioria das pessoas que não conseguem alcançar seus objetivos são aquelas que são influenciáveis. Elas permitem que a mídia e os vizinhos fofoqueiros pensem por elas. Opiniões são as mercadorias mais baratas que existem. Todo mundo tem. Você vai escolher a opinião de quem? A sua ou daquele seu colega que não faz ideia de quais são seus planos. Até mesmo nossos pais, nossa família e parentes próximos podem nos prejudicar com zombarias ou piadas, mesmo que não seja a intenção deles. Milhares de homens e mulheres levam consigo complexos de inferioridade porque alguém destruiu sua confiança através de opiniões e humilhações. Você tem a sua própria mente. Use-a para tomar as suas próprias decisões. Se você precisa de fatos ou informações de outras pessoas, busque silenciosamente, sem necessariamente ter que revelar qual é o seu propósito. Ou fale com o seu grupo Mastermind. Falarei mais sobre o grupo Mastermind no último princípio. Por enquanto, faça com que uma de suas primeiras decisões seja manter a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos. A persistência é um fator extremamente importante que determinará o seu sucesso na vida. Hill diz que este é um hábito importante que você precisa desenvolver para ter sucesso em seus objetivos. A persistência é a qualidade mais importante que diferencia vencedores e perdedores. Não importa no que você comece a trabalhar, em algum momento ficará mais difícil. E chegará a um ponto em que tudo ao seu roador te fará pensar em parar. O autor diz que é exatamente nesse ponto que os homens são separados dos meninos. No livro há um exemplo para mostrar o nível de determinação que devemos ter para lidar com momentos difíceis. Um é sobre o famoso Thomas Edison. Hill diz que Thomas Edison falhou mais de 10 mil vezes em suas tentativas, mas continuou a persistir e a trabalhar em seu experimento, apesar de todas as vezes que fracassou, até que conseguiu terminar sua invenção, a lâmpada. Outro grande exemplo é o fundador do KFC, Colonel Sanders. Não como muito fast food, mas quando tenho que comer, sempre escolho o KFC. E não é por causa do sabor, é simplesmente por causa do meu respeito pelo fundador da empresa. Aos 65 anos ele criou a sua receita e passou a visitar diversos restaurantes tentando licenciá-la, mas era constantemente rejeitado. No total ele foi rejeitado 1.009 vezes. Finalmente, o restaurante número 1.010 disse que sim, e foi assim que o KFC nasceu. Muitos de nós teriam parado de tentar após 10, 50, 100 rejeições, mas ele persistiu até o fim. Uma atitude que acredito que merece maior respeito. Esse princípio e histórias como essa me ajudaram muito na hora de criar este canal. Comecei a trabalhar neste canal há 3 anos, mas não conseguia criar um vídeo que fosse bom o suficiente. Finalmente, depois de muitos testes, confirmei que a qualidade do vídeo estava ok, mas então me deparei com outro problema. Ninguém queria compartilhar o meu conteúdo com seus seguidores para que as pessoas pudessem conhecer e entrar no meu canal. Por fim, até mesmo as pessoas próximas a mim, que apoiavam o canal, perderam a fé e foram embora. No total, entrei em contato com mais de mil páginas de Facebook, influenciadores, youtubers, e até mesmo contatei individualmente pessoas que poderiam ter interesse, mas recebia constantemente respostas negativas ou nenhuma resposta. Pouquíssimas pessoas mostraram apoio. Finalmente, recebi 3 respostas positivas. E a parte mais interessante é que todas as respostas positivas vieram na mesma semana. E aquela foi justamente uma semana muito difícil na qual eu estava a um passo de desistir. Se você está aqui neste canal, é por causa do princípio da consistência. Por favor, não me entenda mal. Não estou contando essa história para me gabar. Estou apenas tentando mostrar a aplicação prática do princípio. Porque pode ser difícil se identificar com histórias sobre o Thomas Edison ou o KFC, mas eu sou apenas uma pessoa como você que está tentando melhorar. Princípio 10 – O Poder do Mastermind Napoleon Hill foi a pessoa que popularizou o conceito de mastermind, que podemos chamar em português também de grupo idealizador. Ele acredita que ninguém consegue ter sucesso sem a ajuda de outros. Um grupo mastermind é um grupo de pessoas com ideias semelhantes que se reúnem regularmente para se esforçarem em direção a seus objetivos, resolverem problemas juntos e manter uns aos outros no caminho. Em termos simples, a combinação de experiências e inteligências traz uma série de vantagens econômicas. Por exemplo, quando você está cercado de pessoas que pensam da mesma forma que você e que estão sempre se esforçando para obter mais sucesso e melhores resultados, você pensará e agirá como eles. Você será então influenciado pelas pessoas ao seu redor de forma positiva e se tornará como elas. Por outro lado, quando você se cerca de pessoas preguiçosas e negativas, você segue o mesmo padrão e se torna um preguiçoso e negativo. Tenho certeza de que você já ouviu o ditado, você é a média das cinco pessoas com quem passa a maior parte do seu tempo. Se você puder, recomendo a leitura deste livro. Também recomendo assistir o filme criado com base nele. O filme também tem tradução para o espanhol. O filme também tem tradução para o espanhol.